Música 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 E a gente ficou sabendo que o Lebron pode sair do Lakers Se ele sair do Lakers Pra onde ele vai? E se ele ficar, quem ele traz pra ganhar do Golden State? Golden State Vamos descobrir? Estou aqui com o Cauê Moura E aí? Esse é fãzaço de basquete mesmo Agora estamos falando com uma pessoa que é conhecedora Torcedor do Toronto, inclusive Torcedor do Lakers, estamos vivendo um sonho, hein? Há muito tempo atrás você falou no canal Chuá Que você era torcedor do Toronto, torcedor do Clippers Sim Exato, e aí o Toronto hoje tá aí fazendo o que o Clippers ainda não fez Fazendo o que o Clippers ainda não fez Fazendo o que o Clippers ainda não fez E não foram os varridos da final, hein? Não foram Todo mundo aí tava falando de Golden State 4-0, onde? Cadê? Não foi bem isso não E digo mais, se vacilar ainda tomam 2 a 1 ainda hoje Abre o olho, abre o olho Duas perguntinhas eu tenho Existe um boato que o Lebron pode sair do Lakers Se o Lebron sair do Lakers, pra qual time você acha que ele deveria ir? Uau! Sem clubismo Ok, não, sem clubismo Ele não iria pra morar no Canadá, então eu vou ficar de boa Como o Wade aposentou agora Eu diria Miami Heat e já não vou dizer mais Porque eu queria ver os dois juntos de novo, era meu sonho Animal Já não vou ver mais Pra onde o Lebron iria? Ah cara, eu honestamente acho que ele não vai sair de Los Angeles Ele tem um motivo A motivação dele é mais empresarial até De estar lá, ele tem negócios lá Mas se fosse sair Puta, eu não consigo Se eu falar Clippers não faz sentido Ele não vai sair do Lakers só ir pro Clippers Me ferrando Eu vou falar, acho que o que mais faz sentido Que seria ele voltar pra casa e voltar pro Cavs Pode ser Eu torci pra ele enquanto ele tava no Cavs, entendeu? Não é um time que nunca me atraiu muito Mas eu sempre fui fanboy do Lebron James Não tive problema nenhum em torcer pelo Cavs Agora que ele voltou e tal Então pode ser De repente ele só sairia do Los Angeles Ele acha que vai voltar pra casa mesmo, tá legal Você pode não ver mais o Lebron com o Daniel Age Mas você pode ver os filhos jogando Você viu que eles vão jogar juntos, né? Eles já estão ali, né? No High School e tal Animal, animal, animal Bom, a probabilidade é que ele fique no Lakers Ficando no Lakers Pra ganhar do Golden State Quem ele precisa trazer? Kyrie Irving Tem grande chance Já disseram já Que inclusive foi visto lá em Los Angeles Passeando Foi dar um rolê lá em LA Aleatório É, é É uma dupla que faz sentido pra caramba A gente já viu isso antes Cabe o Anthony Davis no roster do Lakers? Cabe Ah, então Já não fica legal Aí o Kyrie e o Anthony Davis Sem contar ainda o draft Que eles tem a quarta escolha do draft Verdade Então já dá pra montar um negocinho interessante Dá pra ficar legal Dá pra ficar legal Eu chuto ainda que Kevin Durant ou Clay Thompson vão sair do Golden State E os dois podem ir pro Golden State Que a briga do Kevin Eu acho que o Kevin Durant já fez o cheque de ser feito já no Golden State Aham E eu acho que como ele é cuzão Ele vai querer ser mais cuzão e vai jogar com o Lebron agora E o pior né Eu não tenho Eu não tenho Tem poucos jogadores que eu tenho alguma antipatia Eu não tenho essa relação muito passional que nem do futebol Assim de odiar time o caramba Poucos jogadores que eu tenho um pouco de antipatia O Kevin Durant é um deles Ah é porque ele fez de sacanagem Ah é né Meio cobra Meio cobra Então é complicado né Porra o Lebron realmente é ídolo Eu não faço a menor questão de ver o Kevin Durant em Los Angeles Pra falar a verdade Gostaria de ver Kyrie Gostaria de ver Anthony Davis Os terceiros do Lakers Agora você está maluco É né O Lebron se joga com o Kevin Durant Desculpa Lakers Não estou nem torcendo para vocês Eu sou fã do Lebron E não gosto do KD Então Eu fico com essa informação aí tá Valeu Valeu Juazeros Estamos aqui com o Ju Canalha Salve Sua Sinalabai Você é um acompanhante do basquete Com certeza E eu tenho uma pergunta muito simples Existe um boato Que o Lebron James pode sair do Lakers É eu ouvi falar Aí eu venho com duas perguntinhas Se ele saísse do Lakers Pra onde ele deveria ir? Cara Eu gosto de polêmica Eu gosto de informações quentes Eu acho que ia ficar da hora se ele fosse pro Golden State Já pra ver o palco pegar fogo mesmo Já entregue as próximas taças dos próximos cinco Não, aí os caras vão ganhar até Paroíba Se bem que nem precisa de Paroíba eu gostaria da bola É só que ele tem a mão maior Mas é o seguinte Eu gosto de ver os cinco pegar fogo mano E se ele ficar no Lakers? Quem ele deveria trazer? Aí Eu acompanho o basquete Aliás eu jogo o basquete desde 85 Parei Porque os caras roubaram o garrafão lá na quadra Mas não ficou jogando bola mesmo Caraca Mas eu acho que se ele levasse Se ele conseguisse levar o Kevin Durant Ia casar legal Eu acho que é o que falta pro Lakers A gente fala desde o início da temporada Que o Kevin Durant vai pro Lakers As palavras do canalha não erram Profetiz na areia É nóis Eu toquei com o Guilherme Giovanoni Meu marido É Se sair pra onde ele vai E quem ele leva Porque a gente sabe que existe uma paciota E se ele ficar quem ele traz? Se ele ficar o que está desenhando aí É que ele vai trazer o Kari Que eu acho que é o único que vai aceitar jogar com eles É difícil as super estrelas irem pro Lakers hoje Porque sabe que vão perder o holofote O holofote é todo no LeBron Mas aí você quer holofote ou você quer anelzinho no dedo? Ah depende Porque o Durant divide o holofote Mas tem um anelzinho no dedo Não, mas o Durant já tem anelzinho no dedo Mas aí você ganha anelzinho? Ah tá Não, mas tem que saber quem que é Anel Durant Aí tem a questão Anthony Davis Não depende só deles né Depende das trocas aí Do que eles vão oferecer e tal E se ele sair ele sairia pra que time? Ah não sei Na Mallorca? Ah seria uma boa Eu acho que ele teria o mesmo A mesma repercussão que em Los Angeles Por ser no MNC Aham O Miami poderia voltar né Mas aí com quem que ele vai? Difícil saber Eu nunca pensei na possibilidade do LeBron sair do Lakers agora Agora tá Ah, mas aqui é a chuá Aqui é a chuá Estou aqui com o Duzão Do Menezes Esse monstro Esse monstro É um dos meus melhores jogadores aqui No Vutebas Ele sabe receber um passo Ele desenvolve como poucos Ele é meu zagueiro Ele desenvolve como poucos Ó Tenho duas perguntinhas pra você Existe um boato que o LeBron James pode sair do Lakers Será? Vamos ver Se ele saísse do Lakers Pra onde você acha que ele deveria ir? Eu acho que ele deveria ir para o Chicago Bulls Porque o Chicago tá lá Tão tristonho Tá de braço aberto Vem bebê Entrar um novo número 23 lá? É isso Vocês estão entendendo? Eu não quero chegar Mas eles estão, entendeu? Dá um abraço E se ele ficar no Lakers? Quem ele deveria trazer pro Lakers? Curry Curry? Gostei Mete um armadorzinho Juntador de três É um arco e a flecha Nossa Todo mundo ajuda Mostra A Magic Kid Estou vivendo um momento épico da minha vida Estou gravando um vídeo com Magal Magalzão Magalzão Show Assistia muito Magalzão Show Mentira, sério? Juro por Deus Assistia Esperava sair pra assistir e dar risada Juro por Deus Não tô mentindo Eu conheço tanto de basquete quanto você conhece Magalzão Show Agora eu quero ver Eu quero ver então Magalzão Mano então Lebron pode sair do Lakers Já acabou de chegar, vai sair Existe esse boato Jogou um aninho, existe o boato Não ganhou, não foi pra playoffs em nada, existe o boato Mítico Lakers Exato Já teve jogadores como Dennis Rodman Sim Magic Johnson Sim E... peraí Mais um eu peço música no Fantástico Mais um, vamo lá É o... Do jogo, que tinha capa Kobe Bryant Exato Eu falei do jogo Eu falei do jogo Kobe Bryant Se ele sair do Lakers Pra qual time você acha que ele deveria ir? Cruzeiro Acho Cruzeiro, tá cheio de dívida lá Ia ajudar a fundar mais o time ainda E se ele ficar no Lakers, quem ele deveria trazer? Mas aí não é trazer um jogador Tem que trazer vários Exato Quem que você acha? Fala vários, pode falar Eu voltaria no passado E eu traria o Gaguinho e o Pernalonga Que deram um show Justo Naquele filme do Space Jam Não precisa nem de Michael Jordan Traz um Foram duas peças cruciais Patolina jogou um bolão também Patolina jogou... Quem foi o MVP daquela partida? Michael Jordan, né? Porque esticou o braço Fez aquela palhaçada Você acha que ele deveria esticar o braço no filme? Acho que não Porque ele não é desenho animado Não tem sentido isso Eu concordo com vocês Eu sempre me questionei sobre isso Não tem sentido isso Os desenhos podem fazer isso Michael Jordan não deveria Exatamente Pra mim joga toda Space Jam no lixo Não merecia o Oscar Não merecia E ganhou Recordista de Oscar Ganhou 17 Oscar Não mereci não deles Obrigado por todo o seu conhecimento Obrigado por compartilhar de toda a sua sabedoria Você viu que eu fiquei meio que... Será que ele sabe de basquete? Será que ele não sabe? O que importa é isso O que importa é deixar a galera Envolvida com os seus pensamentos Exatamente Valeu Magal Verdão, valeu cara Galera, estou aqui pro Cielo E a pergunta é Leblon James A boato de que ele possa sair do Lakers Se ele sair Pra que time ele vai? E quem ele leva? Eu acho que ele vai sozinho Ele vai primeiro resolver o dele Depois ele tenta encaixar os amigos Se der ou se for interessante Ele é bom Mas ele é esperto também Então Ele resolve o dele primeiro O que será que ele fosse pra Nova York? Mas qual dos dois? O Nix O Nix Porra, sério? Olha, eu morei muito perto do estádio do Phoenix Ah, então tá Eu acompanhei o Phoenix um pouquinho Mas o Phoenix é muito ruim Ele não vai pro Phoenix Apesar que seria legal Eu acho que vai ser no New York e Nix New York e Nix Se for Você é o oráculo Leblon, eu só quero que você fale uma coisa Olha só, eu gostei desse estilo Do seu estilo todo Basquetebolístico Eu só quero que você fale uma coisa para os shows Que time você torça? Golden State Warriors Que time vai ganhar hoje? Golden State Warriors Se você tivesse que jogar em um time Qual time você jogaria? Golden State Warriors Fala uma palavra que vinha na sua cabeça agora Tô aqui com o Fredão Saudade Meu Desculpa já sair falando Tava assistindo esses dias O desafio 3 contra 3 que a gente fez lá Mano, lá em Mogi Mó da hora cinteiro Da hora Da hora Temos que marcar o número do desafio 3 contra 3 Mas eu consegui piorar no decorrer do tempo Você melhorou pra caramba Eu melhorei Eu evoluí Você evoluiu Mas era digno eu evoluí Eu tenho um canal de basquete Verdade Era o mínimo que eu precisava fazer Eu era péssimo, agora eu sou ridículo Vamos fazer uns treininhos de treinos da M23 Vamos com vocês? Eu faço pra caralho Fredão Duas perguntinhas simples Existe um boato Se o Lebron pode sair do Lakers Se ele sair do Lakers Pra onde você acha que ele deveria ir? Cara, eu posso roubar na sua pergunta Porque assim tipo Hoje eu não torço pra nenhum time da NBA Mas antes eu torcia muito pro Lakers Eu assistia com a minha irmã Pra caramba na época do Cobran e do Shaquille A gente assistia muito De vibrar, de ficar até de madrugada assistindo em casa Então eu não queria que o Lebron saísse do Lakers Bora Então o Lebron É, vou fazer aqui Fica Lebron Fica Lebron Fica com nós mano Então já que você acha que ele vai ficar Quem ele deveria trazer pra jogar com ele Pra ser campeão no que vem? Cara, se eu não me engano eu ouvi um boato do Kawhi Não é? O boato do Kawhi viria pro Lakers Pô, eu acho que seria um ótimo recurso Tanto que eu torcendo pra ele arregaçar nessa temporada Nessas finais aí Depois ele bola pro nosso leitão da massa Gostei da sua resposta Todo mundo vai pelo óbvio Pelo Kevin Durant, pelo Kahn Queria apelar Você pegou um jogador completo Um jogador que é defensivamente É muito penilente Eu acho que eles se complementariam Sendo uma boa dúvida E ó, dos dois tem sangue no olho mano E aí Fredão Você acha que o Fredão não manja porra nenhuma de basquete Manja pra caralho Já lá no desafio de talento O desafio de talento tá arrepiando também Pra galera que acompanha a NBA Tá tudo ligado no desafio de talento Essa foi a watching party da ESPN Agora mandando a pergunta pra você Pra onde vai Lebron James e quem ele leva? Se ele sair do Lakers Ele vai pra Philadelphia Porque ele vai querer encontrar o príncipe dele O Ben Simons Príncipe do amor É o príncipe do amor Ele vai encontrar o rei com o príncipe E se ele ficar Ele vai trazer Kyrie Irving e Kevin Durant Ousado E você? Quem que você acha? Ele vai Se ele sair pra onde ele vai E quem ele vai trazer? Se ele sair ele vai pro Knicks E ele traz o Kyrie Pro Knicks? Só pela zoeira Só pela zoeira Só pra ele falar Pô aí e não levar vocês de novo pro... Pro playoffs Deixa nos comentários Se o Lebron sair do Lakers Pra onde ele vai? E se ele ficar Quem ele traz pra ganhar do Golden State? Pra ganhar do Golden State Deixa seu like Curta, compartilha, comente Um beijo no coração de todos vocês Gabriel, você quer falar alguma coisa? Um beijo Vai Toronto E aí